Música nova, MC 12, MC leve, hein, fodeu Eu tô solteiro mesmo, eu pego o que eu quiser Eu tô solteiro mesmo, eu pego o que eu quiser Será que eu vou feio na pata, emprego o que eu vou feio na mulher Será que eu vou feio na pata, emprego o que eu vou feio na mulher Vou, 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 vou ter, vou cabaré Vou ter, vou cabaré Eu tô solteiro mesmo, eu pego o que eu quiser Eu tô solteiro mesmo, eu pego o que eu quiser Eu tô solteiro mesmo, eu tô solteiro mesmo Ovel da pontaria, é o L9, o teu senhor é o Vida Rosa, tio Mas se você não tá ligado, escuta que eu não te amo falar Que é perói também, tá mal